Obedecer a Deus A paz do Senhor família, vocês estão no papo do dia E hoje nós trouxemos mais uma rica instrução Uma instrução que alcança a sua alma Para Deus Família, obedecer a Deus nunca foi tão fácil Sempre, sempre foi difícil Sabe por quê? Porque fazer a sua vontade anula qualquer ação humana É nisso que se resume a dificuldade de obedecer a Deus Porque sempre que ele chega com uma ordem Na nossa vida, nós estamos com a nossa vontade também Certamente se o Senhor te dizer não, o teu ser vai te dizer sim Certamente se o Senhor te dizer não vai, o teu ser vai te dizer vai E isso é inegociável Eu e você sabemos que é sempre assim que funciona A senhora comigo não funciona assim sim Então você já cresceu tanto Ao ponto de que a vontade do Senhor é sempre a tua também Porque do contrário A presença da ordem do Senhor Da vontade do Senhor É o abandono da nossa vontade E acredita O não de Deus Ou o sim de Deus Significa Abandonar a nós mesmos Tomar a nossa cruz E segui-lo E segui-lo